Ô, viado, você tem quantos anos? 22 de maluco. Você é novo, cara. Quando é seu aniversário? Você tava com 21, a última vez que eu te trombei, não tava? Não, tava com 22. Eu faço aniversário é 6 de março. Foi ano passado. Mas tava com 22. 6 de março? 6 de março. 6 de março. 6 de março. Vai ter festa? Depende do seu ponto de vista que é festa. Festa é tipo comemoração, boli? Ah, então vai ter, né, rapaz? Não, não vai ter. Vai ter, eu acho que eu tô querendo fazer, tá ligado? Uma festazinha, mas não com uma aglomeração. Tive a vacina até lá. Aí eu falei, o bagulho trepado, geral pelado. Batendo o saco no outro. Surubão de noro. Ah, não. Silvestre, tem que ter. Buceta? De pardal. 3,50. Tem que ser tudo 3,50. Eu vou criar uma loja só de tudo 3,50. Cozinha de advogado 3,50. Transbítero de cobra, asa de morcego. Suvaco de? Pardal do dinheiro, suvaco de pardal. É, que ele falou outro lá no... Na Ilha da Turete, é... Tubarão de Asa Delta. Mano, tem um bagulho que você fala na Ilha de Turete, que ele fala assim, ó o sol. Tá cordão umbilical. Não, porque tio... Nossa, eu vou se fuder. Calma. Meu cozinho. Ó, tipo, ele falou assim. Carioca gostou. Ele falou assim, é, eu vou ver o nascimento do sol, até porque esse sol nasceu agora. Eu falei, é, nasceu agora. Pode ver, eles cortaram o cordão umbilical da garra no morro, que o sol tava metade do sol pra fora e metade no morro, tá ligado? Aí, pô, ele falou, engraçadão. Aí ele parou e começou a rir pra caralho. Tava mexendo o celular, dá atenção. Começou a rir pra caralho, tá ligado? Ele começou a rir pra caralho, aí, pô, ficou engraçado. A outra parada que eu falei também, é, em terra de saci, curupira sofre bullying. Tu postou até no Twitter. Eu postei, eu postei. É, vem na minha mente, esses bagulho eu falo, mano. Você que criou essa frase? Não, acho que eu já vi só, mas vem na minha mente eu falo, tipo, agora, os caras falam, até pica. Eu falo, pica meu pai, pulou de paraquedas do barco. Aí os caras até pica, eu fico imitando. Pica meu pai que anda de... É, motorista de ônibus com habilitação de moto. Eu fico imitando, porra, ao contrário, tá ligado? Que da hora, mano. A vem na mente, foda. Mas isso é igual o Dileira, a gente... Ó, vou... Eu sou cópia, eu tenho pena do Dileira, eu tenho pena. Ele não gosta de falar que tem pena, eu peguei a Turete e falava que tem pena do Dileira. A gente fez um podpá com o Dileira, infelizmente a gente perdeu a gravação com ele. Se fudeu. E ele falou que... Por que perdeu? Porque... Não, o Flow exclui dessa caralha. Fala. Caralho, viado, não foi isso, não. Deu problema no... Tipo assim, invadiram... O absome burrão lá... Invadiram o PC do Flow, lá da época, e eles tiveram que formatar as pressas. E lá tava o... O bagulho do Dileira gravado. E ele acabou perdendo. Foi triste, a gente gravou. Chama ele de novo pra fazer. Vamos chamar, vamos chamar. Só que agora a gente quis fazer com você, né, pai? Suave, pô, mal satisfação. Tranquilinho. Parece que geral pensa assim, tá ligado? Que eu fazendo a entrevista, eu não vou conseguir conversar, que eu sou mais agitado que ele. Mas eu consigo meio que controlar um pouco pra conversar com você, irmão. Eu solto, tá ligado? Mas, mano, na moral, você fica à vontade. Se não rolar... Pode mostrar bunda mesmo? Pode? Não, a cu não. Não, depois, em off. Não, porque eu não vou mostrar não, calma. Olha lá, cara, o Rigão pensou que eu vou mostrar. Não, em off, tudo bem. O Igor sabe, ele não sabe. Em off, ele vai fazer umas paradas ali. Ih, uma covardia? Ah, meinha, o Cossielo não sabia que era meinha, não. Na meinha, vamos fazer meinha. O Cossielo não sabe. Eu falei, vamos fazer a meinha. O que que é meinha? Falei, meinha, cara. Aqui no Rio, meinha, vamos cobrar. Bora, eu falei, meinha. Aí ele sabia que era meinha, não. Aí ele tava postando o bagulho lá do... O patrocínio dele lá, de tênis. Então, aqui na meia é fazer escondido. Não, na meia é um cara comer o outro carinha, não é assim? É, mas lá no Rio de Janeiro é meinha. Fazer uma meinha, né? É, covardia. Deixa o tamanho pra lá, tchau. Fala, bo... Embombada.